Alô, Mato Grosso querido, aqui vai o nosso abraço, Zé do Porto e Porto Rico, e o nosso amigo Zé Campana. Eu quero deixar escrito os versos bonitos da minha canção, eu tenho uma dor no peito que está machucando o meu coração. Mas isso é realidade, a sinceridade de um grande amor. A minha vida chegou de mansinho, e no meu peito arrumou um cantinho para sufocar meu coração de dor. O amor que é sincero, é assim que ele faz. Fica machucando a gente. Amor tem que ser assim quando entra no peito, jamais ele sai. Amor tem que ser assim quando entra no peito, jamais ele sai. Amor tem que ser assim quando entra no peito, jamais ele sai. Amor tem que ser assim quando entra no peito, jamais ele sai. Amor tem que ser assim quando entra no peito, jamais ele sai. Dou um cantinho para suportar meu coração de dor O amor que é sincero É assim que ele faz Fica machucando a gente Maltrata cada vez mais Amor tem que ser assim Quando entra no peito jamais ele sai Amor tem que ser assim Quando entra no peito jamais ele sai